Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar a matemática completa do ensino fundamental. A parte de aritmética, de álgebra, geometria e também de análise completinha para que você possa estudar, aprimorar seus estudos. E um detalhe importante, o nosso site é um site 100% gratuito. Ele é gratuito do início ao fim, são mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, fica aqui o convite. Não deixe de conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com Perfeito, gente? Eu estou dando início a uma fase nova no nosso portal, no nosso canal, no nosso canal, no portal YouTube, no nosso canal Professor Luiz Fernando Reis. E a minha proposta é trabalhar a matemática do início, a matemática inicial. A gente percebe nos comentários das dúvidas dos alunos, que existem dúvidas muito simples, dúvidas lá do início da matemática. Então a nossa proposta é justamente o quê? Tirarmos essas dúvidas. Então nós vamos fazer uma série de questões, trabalhando muito a teoria, mas a teoria inicial, perfeito? O início da matemática, para a gente tirar muitas dessas dúvidas que os alunos têm, perfeito? Quer dizer, não adianta para um aluno pegar um conteúdo um pouco mais difícil, ele não consegue conhecer a base, ele não recorda a base, está certo? Então essa é a matemática inicial, onde nós vamos trabalhar conceitos bastante simples da matemática. Perfeito? Então, gente, isso vale para quem? Para alunos que estão no ensino médio, alunos do ensino médio e ensino fundamental, que querem tirar dúvidas, querem recordar alguns conceitos que de repente você se esqueceu, já não lembra mais, já parou de estudar há muito tempo, né? E é sempre importante a gente recordar o início da matemática, tá bom? A matemática inicial. Eu acho que dessa forma eu estarei ajudando, e muito, os concursandos espalhados por esse meu Brasil afora. Perfeito? Então, gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com. E se você gostar dessa nossa videoaula, desse nosso espaço, não deixe de se inscrever em nosso canal. Eu acho que vai ter muita coisa boa vindo aí pela frente. Nós já temos mais de 1.700 videoaulas e muita coisa boa virá por aí. Gente, é isso aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer uma questão aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? São Paulo. É a famosa Universidade Mackenzie. Perfeito? Uma questão de porcentagem, é uma questão muito interessante. Não é uma questão difícil, não. Mas ela tem um detalhe que é bastante legal para a gente perceber, tá? Vamos lá, vamos fazer essa questão. Um feirante comprou 33 caixas de tomate e cada uma custou 20 reais. Se na compra seguinte o preço de cada caixa aumentou em 10%, o feirante, com a mesma quantia, gasta na primeira vez, pôde comprar um número de caixas igual a... Bom, 5 itens. Vamos ver qual deles é verdadeiro. Gente, vamos fazer o raciocínio, né? Vamos raciocinar um pouquinho, olha só. Quanto ele gastou na compra de 33 caixas, né? São 33 caixas, cada uma custou 20 reais. Ele gastou um total de 660 reais, tá bom? Qual é o novo preço de cada caixa? Agora a caixa, gente, houve um aumento de 10%. Então a caixa, né, que custava 20, vai custar agora 10% mais. Ou seja, ela vai custar, em vez de 100%, que era o preço original, vai custar agora 110%. E quem trabalha com 110% é o mesmo que pegar o preço antigo, 20, e multiplicar por 1,1. Aí você perguntaria, mas por que 1,1? Gente, pensa assim, ó. Isso aqui é 110%, né? Divide o 110% e dá 1,1. Então, achar 10% a mais de alguma coisa, né, é multiplicar por 110%, perfeito? Ou seja, é multiplicar por 1,1, tá certo? Então a caixa de tomate agora custa 22 reais, que é fácil, né? Aumentou 10%, era 20, 10% de 20 é 2, 20 mais 2, 22 reais, tá certo? Quantidade de caixas compradas após o aumento. Vamos ver agora. Ele gastou 660, se ele vai dividir agora por 22, porque o preço da caixa aumentou, ele vai comprar apenas 30 caixas. Resposta certa é a letra E. Mas tem um detalhezinho aqui interessante, né, que a gente fica, né, embatucando aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Gente, olha só que interessante. O gasto na compra de 33 caixas, lembra, não foi 33 vezes 20? O que aconteceu agora, né? Essa caixa que era 20, né, ela foi multiplicada por 1,1. Mas esse preço que ele gastou, ele quer manter esse mesmo preço, ele quer comprar com o mesmo dinheiro, né, uma quantidade de caixas de tomate. Olha só o que eu fiz. Se eu multipliquei esse número aqui por 11, e esse preço está inalterado, gente, basta que eu divida esse número por 1,1. Perfeito, ó, multipliquei por 11, concorda? Quem multiplica por 11? Quem multiplica por 1,1 e divide por 1,1, não está fazendo nada, não está alterando nada. Esse preço não foi alterado. Então, se o novo preço eu obtenho multiplicando 20 por 1,1, né, a quantidade de caixas eu vou obter como? Pegando 33 e dividindo por 1,1. Sabe quanto dá isso? 30 caixas. Perfeito, gente? Então, bastaria que eu dividisse o 33 por 1,1. Por que por 1,1? Eu aumentei 10%, perfeito? Então, se eu aumentei 10%, eu vou multiplicar por 1,1. Então, eu vou dividir a quantidade de caixas por 1,1 e chegarei às 30 caixas. Perfeito, então, gente, mais uma questão resolvida, uma questão interessante por esse detalhe, assim, né, que é interessante, a resposta certa está na letra E. Tá bom? Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, o endereço do nosso site está aqui. E fica daqui o convite, né, para que vocês visitem o nosso site. São mais de 320 páginas num site especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar toda a matemática do ensino fundamental. Tá certo? Num site 100% gratuito. Então, você fica livre para estudar quando puder, quando quiser. Tá certo, gente? Então, fica à vontade. E eu garanto a você que é concursante, você vai falando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, gente, olha, a dica está dada. É muito conteúdo, então eu tenho certeza que o nosso site ajudará muito a sua preparação, né, para o seu concurso público. Tá? Não deixa de passar lá, não, gente. Vocês vão gostar. Tem muito conteúdo bacana, tem muita coisa interessante que você vai aproveitar bastante no nosso site. E é 100% gratuito. Você está no portal YouTube, está no canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você gostou dessa videoaula, né, clica na mãozinha com o polegar voltado para cima, eu te agradeço muito. E vou te agradecer ainda mais se você também se inscrever em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, assim você pode ser notificado sempre que eu postar uma nova videoaula. E eu estou num pique, né, de postar videoaulas, eu estou chegando muito próximo de duas mil videoaulas. Então, o nosso canal, o Professor Luiz Fernando Reis, ele está perto de duas mil videoaulas. São duas mil, né? Duas mil videoaulas. Para que você possa estudar, aprimorar, tirar dúvidas. Gente, a dica está dada. Bastante playlists, né? Nós temos uma série de playlists lá onde você pode pesquisar o assunto que está lhe interessando. Tá bom? Então, gente, é isso aí. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutoface.com e se você puder se inscrever no nosso canal, eu te agradeço, eu te agradeço muito. Gente, obrigado a vocês pelo carinho e pela atenção. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.